Marcos, você tá num depósito de material reciclável, é isso? Pois é, Aloares, antes fosse, viu? Na hora que a gente tava passando por aqui, eu imaginei que isso aqui fosse um depósito de reciclagem mesmo. Vou até chamar o Madison pra cá de uma vez. Ô, Madison, vem pra cá, conversa com a gente. O Madison aqui, ele é engenheiro ambiental, faz parte da Associação Goiana de Engenharia Ambiental. Ele é vizinho aqui desse local, que a gente tá na terceira radial, no setor Pedro Ludovico. O Madison, vizinho daqui, achou que isso aqui era um depósito clandestino, né? Porque não tem característica aí de um depósito de recicláveis, né, Madison? Sim, não tem nenhuma característica de depósito de recicláveis, né? A não ser pelos materiais. Mas a gente pode notar que não tem nenhuma licença ambiental, né, que seria necessário, e nem o próprio certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. E o próprio condicionamento é feito da forma incorreta. Sem revelar o que que é isso aqui, não vamos contar agora, não. Revelar daqui a pouquinho. Mas olha só, isso aqui traz vários prejuízos pro meio ambiente, né? Não, com certeza, vários prejuízos pro meio ambiente, né? Até ajuda, né, a manter a nossa cidade goiânia com triste recorde de dengue, né, do número de dengue, além de aparecer vários outros fatores, vetores, né, no caso, como baratas, ratos e outros tipos de doenças que são conhecidas como doenças ambientais também. É possível, por exemplo, contaminar também o solo? Com certeza, provavelmente. Talvez não, porque talvez seja impermeabilizado o solo. Não dá nem pra saber. É, não dá pra saber se o solo é impermeabilizado ou não. Mas pode haver contaminação, sim, e a nossa proximidade aqui com o Jardim Botânico, onde temos algumas nascentes de água, pode contaminar a nossa água também. E por incrível que pareça, o Luares e telespectadores do Balanço Geral, isso aqui não é um depósito de lixo, não. Isso aqui é a fachada, a entrada de uma casa. Jaraguá vai tentar mostrar pra gente, ver se consegue a gente afastar um pouquinho, pra poder mostrar, pelo menos, lá onde tem uma anteninha. É uma casa, pessoal. A gente vê o teto ali da casa, né, um pedacinho da fachada da casa, e essa é a única entrada dessa residência. Há uma família morando ali, um senhor e também uma idosa morando ali. Só que esse senhor, de acordo com a prefeitura e também a vizinhança, ele é um acumulador. Ele vai juntando tudo isso aqui. E aí você me pergunta, ah, como é que ele faz pra poder entrar na casa, Marcos? Ele precisa passar por isso aqui, ó. Ele precisa subir por todo esse lixo pra poder entrar dentro da residência. A gente vê que tem de tudo aqui, o Luares, tem de tudo. Eu não vou nem me arriscar a subir aqui, porque a gente não sabe o que pode ter aqui. A gente vê muitas garrafas que podem, inclusive, se quebrar, né, podem estar quebradas. Muito lixo de diversos tipos. E a prefeitura tem ciência aqui desse caso, inclusive, já fez a limpeza aqui. Eu vou conversar com o Jadson, que é responsável aí, gerente da fiscalização. Ô, Jadson, esse aqui já é um velho conhecido da prefeitura, né, e da fiscalização. Conta pra gente qual que é a história desse homem. É, boa tarde. Nesse caso específico aqui, o seu baldo, nós já fizemos duas limpezas de forma compulsória. E é bom esclarecer que tudo aquilo que a prefeitura pode ofertar, tratamento, acompanhamento, já foi oferecido tanto pra ele quanto pra mãe dele. E eles nunca aceitaram esse tratamento. Então, nós fizemos já duas limpezas compulsórias. Já intimamos ele novamente e está correndo o prazo legal da decisão do juiz para que nós façamos novamente uma limpeza nesse local. E, assim, o mais agravante também é que ele tem a mãe dele que mora nesse imóvel, uma senhora com mais de 80 anos que vive em condições subhumanas. É surreal o que a gente está vendo aqui ao vivo, né? Ele, igual eu informei mesmo, né, pra ele poder entrar na casa ele tem que passar por cima desse lixo? Essa é a única entrada mesmo? Justamente. Ele tem que escalar todo esse montouro aqui e dentro da residência também, só tem os trieiros pra eles passarem. Tem essa mesma quantidade de lixo aqui, tem dentro do imóvel também. A gente sabe que essa questão de acumular lixo, né, isso é uma doença. A prefeitura, inclusive, já ofereceu tratamento? Sim, é um transtorno, né, transtorno de acúmulo. Nós já oferecemos tratamento, já levou ele nas unidades de saúde, a equipe psicossocial da região sul de Goiânia já fez o acompanhamento e ele sempre recusou o tratamento. Nunca aceitou ser acompanhado, nunca aceitou ser internado, nem ele e nem a mãe dele. Então, tudo que nós podíamos fazer, nós estamos fazendo e, inclusive, agora nós vamos fazer uma nova limpeza de forma compulsória pra resolver esse problema de saúde pública. Jadson Loares, tem uma pergunta no estúdio, Loares? Agora tem um detalhe. Pede pra mostrar, pede pra câmera ir lá em cima. Isso aí é à frente da casa, para que ele e a mãe possam entrar. Nós já mostramos, né, já duas ou três vezes que a prefeitura limpou isso local, perto do antigo, o Terminal Isidora que tá sendo reconstruído agora, tá vendo? Da terceira radial, pra quem tá descendo o Terminal Isidora, indo lá para o Jardim Botânico. Agora é o seguinte, Marcos, vem um outro detalhe mais grave ainda. Pergunta pro Jadson aí, eu sei a resposta, mas eu quero que ele fale. Quantos locais como esse já foram cadastrados em Goiânia e estão nessas condições aí? O Jadson, o Loares tá perguntando. Quantos locais parecidos com esse a prefeitura tem ciência, já tem cadastrado? Olha, hoje nós temos em torno de 100 imóveis em Goiânia em situações semelhantes a essa. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui que, nessa intensificação das ações que nós estamos fazendo em Goiânia, nós vamos estar intimando todos esses locais e, se não resolver o problema, nós vamos estar usando a lei pra fazer a limpeza de forma compulsória. Então, a gente pede, você que acumula, que tem esse transtorno, que tem esse material acumulado em casa, que você não vai vender, não vai fazer nenhum proveito, pode, inclusive, retirar esse material pra calçada que nós vamos estar passando pra Comurco pra fazer a limpeza. Como que faz pra denunciar? Por exemplo, a pessoa mora ao lado de um vizinho como esse, né? Como que faz pra poder denunciar? Hoje nós temos os canais eletrônicos da prefeitura, então, o aplicativo Prefeitura Goiânia 24 Horas, lá você pode fazer todo tipo de denúncia, inclusive de vizinhos que estão em condições semelhantes a essas aqui. E outra coisa importante também, os imóveis que estão abandonados e desocupados, você que é vizinho de algum imóvel em situação semelhante, faz a denúncia e nós vamos estar tomando todas as medidas cabíveis. Jadis, agora tirando um pouquinho o lado profissional e falando do lado pessoal, é bastante triste ver pessoas morando em condições como essa, né? Realmente é preocupante, dá uma sensação de incapacidade, mas, infelizmente, nós precisamos de uma autorização judicial para que nós tomamos uma medida para, por exemplo, fazer uma internação compulsória. Infelizmente, nós não temos uma decisão nesse caso aqui. Mas, realmente, é desumano a situação em que esse senhor e essa senhora vivem nesse local aqui. Pois é, Olores, e traz prejuízos para eles que moram aqui e para toda a vizinhança, porque, olha só, aqui ao lado, bem ao lado desse lote, tem uma oficina, tem também um restaurante, né? E a gente sabe que esse lixo, claro, produz, é um local, né? Propício para bichos, animais peçonhentos, ratos, baratas, tudo isso. Pode ir para os outros locais. Deixa eu tentar falar com o pessoal aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com o pessoal. Pessoal, licença. A gente está ao vivo aqui no Balanço Geral, são responsáveis pelo restaurante aqui. Deixa eu te perguntar, como que é conviver, viver com o comércio ao lado de um lote naquela situação? Eu estava falando para o cliente aqui, o que acontece? Aqui minhas plantas não sobrevivem, porque é tudo fechado e lacrado. Se você deixar uma gretinha, é rato, é barata, é tudo quanto é inseto. E ele ainda tem outra coisa. A última vez que eu dei reportagem, ele veio me ameaçar, ele ameaça a gente matar a gente. E é uma situação bem complicada, né? Difícil conviver ao lado disso, né? Complicadíssimo. Os meninos aqui todos já pegaram dengue. Eu tenho problema de doença autoimune, eu morro de medo de pegar uma dengue e não dá conta de sobreviver. Que eu faço uso de remédio biológico, né? Que deixa a gente sem imunidade. E aí, esse é o perigo que eu tenho medo. Certo, muito obrigado pela entrevista. Portanto, Loares, traz prejuízos para todo mundo. Igual a comerciante está falando aqui, a questão de animais peçonhentos, né? Tem também uma oficina aqui ao lado. Acaba que isso traz prejuízos tanto para o morador, né? Que é um acumulador, para a mãe dele, que é uma idosa com mais de 80 anos. E para toda a comunidade, claro. Como a gente viu o Matos falar também, né? O engenheiro ambiental, traz prejuízos também para o meio ambiente. Loares. Uma situação, uma triste realidade das ruas, né? Como o Jadson falou, são mais de 100 locais como esse aqui. São mais de 100 acumuladores que existem aqui em Goiânia. São pessoas que têm problemas mentais e está na hora da justiça, né? Começar a internar compulsoriamente, internar contra a vontade. Porque essa pessoa precisa de tratamento médico. São mais de 100 casas, 100 imóveis em Goiânia, onde é possível encontrar uma montanha de lixo em Túlio. Começa aí, um problema mental que a pessoa vai acumulando tudo dentro de casa. Obrigado, Marcos Guimarães, trazendo a informação aqui no Balanço Geral nesta quinta-feira.